Naturalmente é uma loja de produtos naturais, integrais, orgânicos, que tem um diferencial. Aqui você sempre é atendido por nutricionista, que vai lhe orientar sobre o valor nutricional dos alimentos, os seus benefícios para a saúde e o seu modo de utilização. A Naturalmente busca trazer uma grande variedade de alimentos. Nós temos a linha de cereais integrais, como arroz, o centeio, a aveia, que são fontes de carboidrato, as leguminosas, que podem ser substituídas pelo feijão, que são fontes de proteína, as castanhas e sementes, que trazem gorduras de boa qualidade, as frutas secas, que podem ser substituídas pelas frutas frescas, entre outros produtos. Preparamos misturas saudáveis como a ração humana, que é a que vendemos a granel de acordo com o seu interesse. Ela auxilia no funcionamento do seu intestino e estimula o metabolismo, auxiliando na queima de gordura. A Naturalmente conta também com uma grande variedade de chás e temperos naturais, granolas, geleias e sucos orgânicos. Outro grande diferencial da Naturalmente é a nossa parceria com a Associação de Produteiros Orgânicos de Franca e Região. Assim você pode fazer a sua encomenda de frutas e verduras orgânicas. Os atendimentos nutricionais podem ser individual ou familiar, onde realizamos uma avaliação corporal do paciente e damos dicas para uma alimentação mais saudável no dia a dia das pessoas. Ensinamos a prática de bons hábitos alimentares, principalmente incluindo novos alimentos, alimentos que hoje são considerados funcionais, que colaboram na prevenção e até mesmo cura de muitas doenças. Para um atendimento especial, podemos ir até a sua casa, realizando home care. Fazemos seu cardápio, sua lista de compras e até mesmo um treinamento prático, ensinando receitas saudáveis para você ou para a sua cozinheira. Para sua empresa, a Naturalmente realiza palestras ou cursos, orientando sobre uma alimentação saudável em condições especiais, como diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, alimentação saudável para crianças, para o idoso, etc. Nós, da Naturalmente Consultor e Nutrição, esperamos vocês para conhecer a nossa loja, os nossos serviços e colaborar com sua saúde e da sua família. Tchau! 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 Tchau!